Sobre a música do cinema, que é o tema que vamos hoje aqui tratar, eu considero que no século XX foi um dos movimentos musicais mais importantes. Fez-se muito boa música para cinema, o que não significa que essa música para cinema fosse necessariamente música para concerto. Música Música Portanto, o Chaplin era amigo do grande compositor austríaco Schoenberg. Em alguns aspectos há o tema do filme, mas depois há músicas completamente diferentes. Portanto, foi aquela em que eu tive mais liberdade, muito mais liberdade de ação, porque podia utilizar várias estéticas, inclusivamente. Vou fazer aqui um apanhado de algumas das situações musicais desse filme, desse farol da Europa. Música 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 Curiosamente, o Capitães de Abril é a única música de filme que eu tenho, que tenho uma suíte, tenho aliás duas suítes sinfónicas que nunca foram gravadas como tal, mas portanto não roubei nada dos Capitães de Abril para nenhuma outra peça, existem mesmo com o nome dos Capitães de Abril, mas ainda não foram estriadas essas duas suítes. E vou tocar o tema dos Capitães de Abril. Música 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 Música